E aí pessoal, beleza? Eu vou confessar que eu tô um pouco nervoso hoje porque hoje é o dia que eu vou pedir a Renata em casamento aqui mesmo, nesta sala e pra quem não sabe a gente tá junto há 10 anos e nesses 10 anos boa parte ela tem cantado pra mim aquela música da Beyoncé, sabe? I'm a single lady, I'm a single lady aí ela faz até a dancinha assim e eu queria fazer alguma coisa com essa música aqui mesmo nessa sala então eu vou colocar uma câmera ali naquele aparador e vou colocar o vídeo pra tocar ali e vamos ver qual é que vai ser a reação dela beleza? Até mais! back in the day, physicians made house calls we can still turn around Bailey, no, we can't so, if you chopped off your finger or woke up with a touch of cholera we've all had a long day I have to see this patient and this was the window of time that we were offered Wilson, you sure you're good? you could order up a doctor like delivery pizza ew um, I don't want to talk about it a respected member of the community at your service the ultimate personal touch yeah, hard to say for sure since their ultrasound machine is junk it's outdated is all it's junk well, you know what's not junk? our portable ultrasound which we have it's in the bag, right? mhm along with the fetal ablation machine easier to handle in our not-junkie hospital well, it's not possible for us to transport this patient and you and you know it doesn't mean I have to like it you have somewhere to be? I don't want to spend any more time here than we have to if we do this fast then get the hell out she's just another patient no, she's not 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 se ela é nobreza eu sou seu mac dream eu gostava do cabelo quando tinha cachim mas eu amo também quando ele tá lisinho porque é só você sorrir que eu fico facinho e entrego todo amor desse mundo pra ti wow, oh, oh wow, oh, oh, oh wow, oh wow, oh wow, oh, oh wow, oh, oh wow, oh, oh Pode achar que é zoeira, mas é brincadeira de quem te conhece tão bem Voa comigo, eu sou teu abrigo, pra um dia a gente ter neném Dizem que eu tô enrolando há quase dez anos, eu sei que tu não é banqueca Por isso aceite esse save the date, porque o pedido já vem Então agora vamos ver se ela vai aceitar, o pedido vai sair quando o vídeo acabar Ela deve tá querendo agora me matar, porque eu tô gravando tudo com a câmera Eu quero ser teu quarto travesseiro Pra sempre ser teu copiloto, teu parceiro Se hoje eu sou feliz, é porque eu tenho amor verdadeiro Por isso eu vou viver, pra sempre com você Eu vou tocar baixinho, eu vou tocar baixinho Pra fazer o pedido, eu vou ajoelhar Gira, Maurício Tá noia nada Olha aí Gira, eu vou dizer Gira, eu vou tocar Mma Gira Gira I, eueh, eu sei Como que você não sabe mais? A quequinha Cuidado com a unha Eu disse certo É É Rolou? É tu que põe em mim Conseguiu Você está tremendo Por que tu acha? Tu acha que foi fácil fazer? Ai Você gravou mesmo? Foi pra isso que tu pegou a sua câmera? Uou Uou Tu avisou pra que você fez isso? Só o Igor que emprestou a câmera Obrigado Igor Não Só o Igor Mas eu chorei sim Eu só Trazei Ah Deixa eu te mostrar Tem mais surpresa Mais surpresa? Aqui Eu brinquei quando cheguei Que tinha um balão Aqui Pega aqui Quente Pega esse aqui Gelado Gelado É que eu tirei da geladeira Vai que tu fosse na geladeira Para de fazer isso Não é foto Tá ficando parada Não é foto O que cai no chão? O que cai no chão? Um grampo Ah tá Não foi tua aliança Então vem cá Tem mais surpresa Como tem mais surpresa? Tem mais surpresa Como tem mais surpresa? Tem mais surpresa Como tem mais surpresa? Segura Filma Sushi Sushi Tuxi 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 Por que eu não podia comer uva? Tuxi 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 Tchau, tchau.